O Senhor esteja convosco. Deus está em nome de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrava-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez, como lhe ordenara, o anjo do Senhor. Palavra da Salvação Glória a Deus, Senhor. Estimados fiéis em Cristo, devotos de São José, caríssimos pais, A oração coleta que nos iniciou nesta celebração, antes da escuta da palavra, apontou-nos São José como aquele a quem Deus Todo-Poderoso confiou a guarda dos mistérios da salvação dos homens, isto é, Jesus Cristo, o Salvador, de quem nos vem toda a esperança de um mundo melhor. Confiar a guarda de algo tão precioso, valioso, só é concedido a quem de facto se apresenta como garantia de que o que lhe está confiado não há de falhar. E em José vemos o homem de uma fé a toda a prova, no cumprimento da sua missão, o qual mostrará sempre uma disponibilidade total, mesmo nos acontecimentos mais desconcertantes. É desta guarda que todos nós estamos desafiados num estado de emergência atual. Guardar-mo-nos não só de um possível contágio deste vírus, mas, acima de tudo, numa vontade de viver que inspira todos os cuidados sobre o outro que nos é colocado à guarda ou cuidado das nossas vidas. Se a fé de José foi colocada à toda a prova pelos constantes contratempos familiares e sociais, a nossa fé é também provada nesta luta pela integridade da nossa saúde física, psíquica, humana, social e espiritual, em atos de solidariedade e profundo respeito pelo outro a nosso lado. Fé que cada um deve deixar despertar do sono, de uma vida tão fugaz, na velocidade dos dias irrespetivos afazeres, a que estava submetido antes desta paragem tão radical da nossa existência e da nossa história. E como despertar, assim, deste sono? Tal como o relato do Evangelho, é no sonho que o Senhor, através do seu anjo, comunica a José, dizendo A sua vida, ao lado de Maria, estava numa incógnita. Palavra de ordem Quando José despertou do sono, era um homem novo, estava totalmente centrado em duas palavras, Espírito Santo. A cada um de nós, neste dia tão solene, em que não queremos que o sonho das nossas vidas se desfaça, Como deixamos que Deus nos desperte? Como confiamos nele? Até onde? O Senhor é o nosso refúgio e salvação. E ao colocar este, até onde? Será que o coloco num período apenas de quarentena, porque se apoder a uma ansiedade vinda da incerteza e do medo, ou estou disposto, ou disposta, a colocá-lo até ao limite, isto é, até ao fim das nossas vidas, em todo o tempo e lugar que nos for dado viver? Estou disposto a que Deus viva em mim? Nos poucos relatos que conhecemos de José, ao lado da sua esposa Maria e do seu filho Jesus, vemos-lhe em constante sobressalto pelas vicissitudes da vida, mas sempre com uma atitude rica em amor e eficácia no acatamento das ordens de Deus e na tomada de decisões para que nada falhasse na missão daqueles que guardava. Era o Espírito Santo a atuar nele, tal como em cada um de nós quando nos colocamos inteiramente na senda de Deus. É numa atitude de obediência que José vai levar por diante a missão que lhe está confiada. Não uma obediência passiva de quem está obrigado a seguir por ali ou por acolá porque o mandaram, mas uma obediência ativa, pois há vidas que lhe estão confiadas, inclusive é a sua, e que não podem ser descartadas por atos irrefletidos ou por presunção do que lhe é mais agradável e, por isso, interesseiro e egoísta. É tempo do amor. São José é um apaixonado. E ao querer amar a sua esposa e cuidar do seu filho, falo com o amor que tem a Deus e que de Deus lhe vem para em tudo nunca falhar. Hoje, dia do Pai, é dia daqueles a quem lhes foi confiada a missão também de guardar uma família, de estar comprometidos com uma ordem superior, pois, se são pais, são-no, porque alguém, Criador, nos conferiu essa capacidade na procriação. E este Deus apenas pede a cada pai para ser fiel à sua voz e àqueles que lhe estão confiados, esposa e filhos, numa atitude consciente e responsável pela proteção da família e pelo desenvolvimento saudável da humanidade potenciada nos seus membros. Olhemos para São José nesta imagem que se encontra a nossa veneração na Igreja Paroquial de Ribamar. Faço-vos uma breve descrição para aqueles que não a estão a visualizar neste momento. Um homem robusto, com um olhar firme, mas cheio de ternura, pois no seu colo está um menino, despido de todos os adereços do mundo e com a graça de brincar com as suas barbas, mas preparado para crescer e vir a ser a salvação da humanidade de todos nós, pois está seguro naquele colo. Coloquemos-nos também neste colo seguro de São José. Tenhamos a coragem de nos despirmos dos nossos medos e preconceitos e deixemos que Deus nos faça crescer na fé e na audácia de uma vida nova a que o momento presente nos obriga para virmos a ser uma presença salvadora que leva a alegria e a esperança aos outros. vivamos na emergência do amor e tudo mais Deus velará por cada lar. Este lar que nestes dias ganha outra dimensão como nunca até aqui pudemos ter ou imaginar. Este lar que é o lugar que somos onde queremos que habite a paz e a certeza de um mundo renovado na esperança do viver. Assim seja.